Fica tranquila bebê, sei que cê é uma mulher ocupada Não quero que pique seu tempo comigo, só quero que gaste na cama sua raiva Não finja que não se importa, se ela me trova no giro ela trava Estaciona a nave do lado da minha pra ver se eu tô com passageiro Ela tem que botar que eu puxar seu cabelo, a melhor foda no quarto do banheiro Deixa a inveja falar, e nós pra cá tira foto do dedo do meu E que ela joga o cabelo ao vento, tira foto do teto solar Grava o vídeo, curti no momento, e eu gravo quando tu gozar Menor acho que o cara de marreto, ô bebê eu não vou namorar Mas agora que eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Enquanto meu quarto tiver espaço, meu bom eu encho de puta Pé nas taradas, nós é da rua Se a noite cai, nós tá com a marcha, gasta preços absurdo Só no semblante do gordinho sabe que tem um bolso pro fim Enquanto meu quarto tiver espaço, meu bom eu encho de puta Pé nas taradas, nós é da rua Se a noite cai, nós tá com a marcha, gasta preços absurdo Só no semblante do gordinho sabe que tem um bolso pro fim Tá de tudo pra me impressionar, de noite correndo perigo Hoje é baile, eu vou marolar, dia de palminha na visão Tá maluca, só bebê morar, debochado na canção Vai cair aqueles que tentam Sempre na simplicidade, com as melhores mulheres Joga na água e iate, todas elas se oferecem Olha meu bom de gastar, rosa as pistas pro x-black Passa o dinheiro brincar, mostra o que acontece Sem telhado na favela, eu enjoei, vou te velar Cheio de nota no console, joga fumaça pro ar É que eu me lembrei do Kevin Deixa o bico falar, que eu fiquei rica esse ano Vou comer todas que quiser me dar Sempre na simplicidade, com as melhores mulheres Joga na água e iate, todas elas se oferecem Olha meu bom de gastar, rosa as pistas pro x-black Passa o dinheiro brincar, pega o que acontece A brilhada nós tá chegando, tamo tocando os carvalos Do extremo da muda, rode Eu aprendi com os mais bravos, que na guerra eles deram seu sangue Lutado pelo nosso quadrado, essa vida é uma roda gigante E eu vi várias que dizem pecado É atrasada, a princesinha me ligando Querendo embora, porque eu tô com o melhor do momento O bolo luz pra noite, eu vou revelar só do ano Agora ela tá querendo visitar os nossos acessos Ela viu o horror, ela viu o terror que passou de loucada Topado o quadrinho, presente na casa Pega isso pelas puta Ela viu o horror, ela viu o terror que passou de loucada Topado o quadrinho, presente na casa Pega isso pelas puta Eu só quero é ser dono da rua Nós tá passando, se comete cinco puta Não tá chacoalhando Jogo lança na boca dela Faz ela dar pra mafioso Domingão passando na favela E dois ouço nós joga sal grosso Dizificando que anos atrás do nós puto Só no baile nem olhava pra mim Era amigo porque tava duro Tô gente poste, não falta assunto Taca no forte, não mais Me na cara que mora ali no Itaim Bibi O dia de cada vez Manda o dedo do meio pra invejar Deixa eles falar Que nós é bicho, sou tu e nunca faz merda Tô pra ser não pra pagar Que nós é bicho, sou tu DJ V O foco é ser dono da rua Nós tá passando, se comete cinco puta Não tá chacoalhando Jogo lança na boca dela Faz ela dar pra mafioso Domingão passando na favela E dois ouço nós joga sal grosso Sempre na simplicidade Com as melhores mulheres Joga na água e arte Todas elas se oferecem Olha meu bom de garçã Rota as pistapas de black Passa o dinheiro brincando Mota o que acontece DJ V Com as melhores mulheres Joga na água e arte Todas elas se oferecem Olha meu bom de garçã Rota as pistapas de black Passa o dinheiro brincando Mota o que acontece Sem telhado na favela Eu enjoei, vou te velar Cheio de nota no console Joga fumaça, pua É que eu me lembrei do que Deixa o bicho falar Que eu fiquei rica esse ano Vou comer todas que quiser me dar Sempre na simplicidade Vamos ver